Foi VaptVup, já estamos de volta. Vamos acompanhar a matéria, vamos aí. Vamos lá, vamos mostrar a comida aqui, ó. Você vê, ó. Isso é escondidinho? Olha, é escondidinho, mas nem que está escondido não. É a amostra aí para todo mundo. Esse aqui é um arroz do que? Não, rapaz! Isso aqui é reboque! Olha aí! Que arroz que é esse? Risoto! É um risoto, ela está falando. E isso aqui? Esse aqui é uma massa, um ravioli de queijo. Ravioli de queijo. Com molho de alçugo e molho de abacaxi. Então você está vendo aí, ó. Ainda tem um tempero a mais aí. Um queijinho, uma salsinha. Vamos mostrar aqui agora, ó. A comida chinesa aí, ó. Japonesa. Isso aqui é muito bom, é canicame aí, ó. Como é que chama isso aqui? Rosomaki. Como é que é? Rosomaki. Esse aqui? Isso, Rosomaki. E esse que você está fazendo é um temaki? Isso, que todo mundo chama de cone, mas o nome verdadeiro é temaki mesmo. E qual que é a empresa que está fornecendo isso aqui hoje? Mombuca. Mombuca? Fica onde é Mombuca? Fica na... Altinarantes, 2013. Olha lá, quem? Aqui é lá o chefe? Isso. Mó intervenção, chefe. O chefe está lá e lá, ó. Ele é mais gordinho, rapaz. Dá uma olhada. Vamos falar com o chefe. E aí? O Mombuca fica na Altinarantes, que número? 2003. Quem que é o responsável pra você? Lá é o Juninho Costa. É o Juninho Costa. E essa comida aí já está bem preparada pelo que está aparecendo aí, né? É, pra ter um evento desse, nós deixamos bem preparados já. Então tá bom. O salmão é fresco? O salmão é fresco. Você tem certeza? Certeza absoluta. Você apertou ele? Apertei ele pra ver se é fresco. Ele gritou como? Rapaz, o salmão fez... Ai! Vamos andar, vamos andar. Encontramos aqui mais um narrador de rodeio, rapaz. Ele tá saindo de lado. Fala, Barrigudo. É Coca, viu? É Coca-Cola. Fala teu nome aí pra eles. Gente, boa noite. Prazer. Malboro tá aqui com vocês, fazendo essa parceria junto com a Agenda. E o pessoal nunca esquece da gente. Sempre uma oportunidade, o pessoal da Agenda tá sempre captando a gente. Agradeço pelo carinho e pelas imagens. Obrigado, viu? Falou o nome, você não falou. Malboro, firme demais. Você viu que Malboro, cigarro não vai fumar mais. Mas esse aqui ainda tá... Mas o meu é com M, 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 A, L. Não tem R, é mal, não é bar. É Malboro. Você viu aí, né? Não faz bar pra ninguém. Obrigado, Abraão. Você vai estar no Rodeio Music? Vamos estar fazendo uma festona lá, se Deus quiser. E aguardando vocês pra pegar os melhores momentos da gente lá. Pra gente tá na Agenda lá, viu? A gente vai estar lá no meio do rodeio, vai mostrar ele lá. A gente vai correr muito de boi lá na arena. Pode estar certo disso. Mas pelo menos a gente vai estar mostrando o trabalho dele. E é trabalho, mas se pensa que não, perde pra ninguém. Profissional na área. Obrigado, um abraço. Sucesso, viu? Obrigado. Encontramos aqui um cliente da gente que é o Stefanelli Carnes Convinência, que fica lá na Avenida Independência, que número é 3252 Loja Nova. E o que que tem de novidade lá pra oferecer pro teu cliente? Ah, a gente tá com as duas casas aí completas, pô. Tem do dia a dia, pro churrasco. Você quer fazer um almoço diferente ou um jantar diferente, tá cheio de novidade, cheio de coisa boa. É só você acessar www.stefanelli.com.br. O site tá completíssimo, com tudo que a gente tem de bom na casa. Então vale a pena dar uma olhada. O pessoal da agenda comercial que fez o site, o site ficou nota 10. Então você tem que conferir, tá cheio de coisa boa lá pra você. É, o site a gente que fez, mas a categoria e o capricho e o produto que ele trabalha, fez uma união parecida, é tudo bom. Ficou o útil, o melhor e o agradável. Você indo lá, eu já fui lá. Comprei uma picanha lá, rapaz. Ele falou pra mim, ó, essa aqui é diferente mesmo. Você pode levar, porque essa aqui é de primeira. Levei, eu nunca tinha visto isso. Picanha derreter na grelha, rapaz. Ela soa. E não é gordura. É estranho, ó, fica massinha. Muito boa aquela picanha. Ah, tem que ser, né, Pedrão. A gente tá aí já... Minha família tá aí no ramo há mais de 50 anos. Então a gente tem um nome aí, tem que zelar. Tem que atender bem os clientes. Não só atender bem, como colocar produtos bons também na mão do cliente. Porque aí o pessoal sempre volta, não é verdade? E não é só picanha não. Você tem paleta de carneiro. O que mais você tem lá? Todos os cortes bovinos, covinos, aves, suínos, peixes, frutos do mar. A gente tá com uma loja completa lá, esperando você. E às vezes você acha que é caro? Não, às vezes é até mais barato que um supermercado da rede. Você vem água, um supermercado bem maior que o dele. Porque o dele é uma loja de confinância só de carne. Então ele tem um preço melhor pra te fornecer. Então você vai lá, você compra bem, mas em conta. A nossa luta é sempre essa, né? Não tem um produto de qualidade, mas também num preço acessível. Pra que todo mundo possa fazer seu churrasco aí, seu almoço, seu jantar. Uma carne de qualidade, coisa boa. É isso, Pedro? Então você viu aí. Bom, preço e qualidade. No Stefanelli, carne de confinância em duas lojas. A Unida de Independência, 3252. E no coração do Sumarezinho ali, na Antônio José Moreira, 187. A gente tá esperando tua visita lá. Dá uma passada lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Telefone? 3630-2929. Telefone mais fácil do mundo. 3630-2929. Tá aí. O recado tá dado. Vamos ao Rodrigo, do Big Brother. E aí, Rodrigo? Tudo bem, galera? Beleza? Qual que é a expectativa do Rodrigo? Você já tinha participado alguma vez? O ano passado eu participei de algumas edições aí, né? Pelo Brasil afora. E esse ano a gente vai estar junto em todas, praticamente, todas as etapas aí. A gente vai estar gravando um programa também, bacana. Interagindo com o pessoal. Vai ser bem bacana esse ano. Ah, você vai ser apresentador de programa agora? Cara, a gente tá montando um programa pra internet, que vai ser, na verdade, onde eu vou estar interagindo com os fãs, o pessoal todo, pra visitar alguns pontos de cada cidade que a gente vai. Então, assim, vai ser um programa voltado pra internet, a princípio, mas que a gente pretende aí ir alavancando, né? E como é que tá o cofre? Tá fazendo muito plim-plim ou nada? Ou tá tendo muita contratação, muito dinheiro envolvido, e aí? Ah, cara, eu tô feliz, cara. Tô bem feliz. Não tenho o que reclamar mesmo, mas a gente tem muito o que trabalhar ainda. Muito o que trabalhar pra esse Brasil aí. A gente tá viajando bastante, graças a Deus. E, bom, vamos crescendo cada vez mais, botando os projetos em dia, né? Você tava no Big Brother? Tava no 11, eu fiz o Big Brother 11. 11, isso. Depois que você saiu, a sua fama aumentou ou continua mesmo? Cara, aumentou, aumentou bastante. Aumentou bastante. Antes, muitas pessoas me conheciam dos concursos de beleza. Eu representei o Brasil, fora, fui segundo lugar no Mister Mundial. Então, tipo, o pessoal me conhecia já um pouco o pessoal dessa área. Mas depois do Big Brother, é lógico, tem uma proporção muito grande, né? Acho que a vida muda muito. Me diga pra mim te fazer essa pergunta, porque eu falei, ó, a gente vai tá lá, vai entrevistar ele. As meninas mandou, pra você fazer uma ideia, 500 mil e meio. Você tá sozinho? Pô, eu tô namorando, sou um cara quase casado. Mas, pô, todo mundo, as meninas que têm uma admiração aí pela gente, pô, muito obrigado. Muito bom receber o carinho de vocês aí, beijão. Você nunca deixou de atender ninguém, nunca deixou de receber nem uma menina, não pelo fato de você tá namorando nem casado. Você sempre atende, né? Não, cara, acho que não tem que misturar, né? Acho que quem sabe trabalhar, quem é profissional, não pode misturar as coisas, né? Acho que o meu público, 99% é feminino, né? Então, pô, se eu for deixar de atender as meninas por tá namorando ou não, eu tô ferrado, né? E parabéns pra você e boa sorte na carreira. Gente, brigadão, valeu. Essa aqui é a dupla que vai tá se apresentando aí, pra animar o pessoal que tá aqui no coquetel do Rodney Music. Jorge Henrique e... Rodrigo. Rodrigo. Vocês têm um nível universitário? Já canta só universitário ou toca qualquer ritmo? Não, na verdade a gente faz parte da música sertaneja, né? O sertanejo universitário, hoje ele engloba tudo, né? É, a gente não taxa como universitário, nós cantamos sertanejo, a gente canta de tudo. Vamos tá aí dia 21 com o Bruno e Marrone no rodeio e viemos participar do coquetel pra fazer essa pré-festa do lançamento do nosso show. Já tem CD e DVD? Tem CD e DVD, o nosso trabalho é o Esquenta pra Balada, que a galera pode conferir no nosso site, georgehenriquerodrigo.com.br. Tá disponível CD e DVD promocional aí, vamos quebrar tudo no rodeio. O site é www.georgehenriquerodrigo.com.br. Tem nosso CD pra baixar, Facebook, Twitter, a galera pode ficar bem pertinho da gente lá. Vocês vão fazer uma palinha aí, capela da música do trabalho deles, pra você ver que você vai baixar a música e vai ficar muito contente. Fala aí. Vamos bagunçar, Rodrigo? Vamos embora. Tá bagunçado, tá tudo bagunçado, só você que não vê que nossa mão tá todo errado. É, tá bagunçado, tá tudo bagunçado, vou ter que desenhar que eu te quero do meu lado. Tá bagunçado. Dia 21 no Ribeirão Rodeio Music, tá bagunçado, Jorge Arambo Rodeio. Vamos lá. Você tá achando que não tá bagunçado? Eles vão pegar o microfone e vai falar. Nós estamos no programa Agenda Comercial. Alô galera, eu sou o Jorge Henrique. E eu sou o Rodrigo. E nós estamos com vocês no programa Agenda Comercial. Beijão. Beijo. O Rodeio é um esporte diretamente ligado à cultura e ao dia a dia no campo. As disputas, que hoje são consideradas competições esportivas reconhecidas por lei, nasceram como brincadeiras inspiradas na lida da fazenda. Oficialmente, o primeiro rodeio no Brasil aconteceu em 1955. Desde então, evoluiu ano a ano. E hoje é um esporte reconhecido por leis nas esferas federal e estadual. Além disso, este esporte é hoje assistido por cerca de 30 milhões de pessoas por ano só no Brasil. O país conta com mais de 1.200 eventos do gênero, que movimentam a economia de sua cidade-sede. Além de serem responsáveis pela geração de empregos diretos e indiretos. E neste cenário, desponta entre as principais festas do Brasil, o Ribeirão Rodeio Music. Chegando com sucesso a sua oitava edição, o evento traz neste ano. Campeonato Brahma Super Bowl PVA. Com os melhores competidores da atualidade de montarias em toro. Campeonato Super Horse Três Tambores. As musas do rodeio em uma disputa emocionante. Team Peenning. A prova da família. Além do esporte, o entretenimento e a preservação da cultura, também temos no Ribeirão Rodeio Music os melhores shows sertanejos da atualidade. Com Gustavo Lima, Bruno Marrone, Jorge Matheus, Chitãozinho e Chororó. João Carreiro e Capataz e Humberto e Ronaldo. E ainda, Festival da Cultura Sertaneja. Com concurso Queima do Alho, mulas traiadas, violeiros e tudo que remete à tradição sertaneja. Ribeirão Rodeio Music, o maior espetáculo de Ribeirão Preto. E aí E aí E aí